A polícia militar está em luto. A nossa tropa está consternada com a perda de mais um irmão. Então, nós ao longo de 31 anos estamos à frente sempre de um grupamento e temos o árduo dever, a árdua tarefa de sempre colocarmos os nossos irmãos em urnas e virar as costas e continuar a vida naturalmente. Precisávamos ser mais permissivos, mais compreensíveis aos desígnios de Deus. Nós somos humanos, nós envergamos uma farda, mas somos humanos iguais a quaisquer outros que estejam aqui. Temos sentimentos, temos nossas dores, nossas fraquezas. E nesse momento é muito importante o apoio e o respeito que cada um demonstra ter pela gloriosa polícia militar e por nosso irmão, que por quase 25 anos envergou essa farda. O que mais queremos nesse momento é que o descanso desse guerreiro seja na paz de Deus. E agradecemos sobre a maneira, o apoio que cada um está dando à família polícia militar. Nós somos uma família com mais de 15 mil pessoas. E esse apoio que nos é dado nesse momento de tristeza, de fraqueza, de dor, é extremamente importante. Porque como já disse, nós temos que colocar o nosso irmão aqui e virar as costas, entrar na viatura e continuar trabalhando. Nós vamos continuar a noite inteira velando pela segurança de cada um de vocês. Mesmo tendo colocado o nosso irmão aqui agora. E nós sabemos que lá onde ele já está, na presença de Deus, ele vai estar nos apoiando, nos guiando e nos velando. Porque nós precisamos disso. Então, muito obrigado a todos, que ele tem o descanso merecido. Ele combateu o bom combate. Ele venceu a carreira e preservou a fé dele. E que a família esteja devidamente amparada por Deus. É assim que nós desejamos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Atenção aos militares. Ao terceiro sargento Chaves. UIPI! URRA! UIPI! URRA! UIPI! URRA! URRA! UIPI! URRA! 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 Amém. 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 Amém.